Um reforço na saúde para milhares de brasileiros. Cerca de 4 mil médicos vão trabalhar durante um ano nas áreas mais pobres do país. Vão ser quase 1.400 municípios atendidos. Apenas a região Nordeste vai receber 2.494 médicos. A doutora Ana Paula se formou há pouco mais de um ano. Teve a oportunidade de escolher entre começar a carreira na iniciativa privada ou na área pública. E escolheu atender neste posto de saúde no Riacho Fundo 2, cidade do entorno de Brasília. Ela faz parte do programa de valorização do profissional da atenção básica, o PROVAB. O dinheiro que ela ganha é bom, mas provavelmente seria maior se fosse na iniciativa privada. Para muitos médicos, a bolsa de 8 mil reais do programa não é o mais importante. Além da experiência de trabalhar com pessoas carentes, esses profissionais concluem o PROVAB mais capacitados. O diferencial de você trabalhar pelo PROVAB em relação ao outro mercado de trabalho que a gente tem, é primeiro a pós-graduação que eles oferecem, 8 horas de pós-graduação pela UNB, e os 10% na residência médica. Além, é claro, de você trabalhar com uma população ampla, você atende desde uma criança de 13 dias de idade até o idoso extremo, de 90, 100 anos. Para conseguir o acréscimo de 10% na nota final da residência médica, o médico precisa concluir os 12 meses de trabalho pelo PROVAB. Já a pós-graduação, acontece junto com o trabalho nos postos de saúde. São mais de 4.300 médicos que vão percorrer as periferias de grandes cidades, municípios do interior com populações carentes e de regiões remotas de diversas partes do país. A atenção básica é a porta indentrada prioritária, tem a capacidade de regular a oferta de atenção à saúde. É o primeiro espaço onde o paciente tem que procurar como acesso dentro do sistema de saúde. E ter profissionais aptos a realizar essa atenção na sua modalidade de atenção básica é muito importante. Quanto mais profissionais estiverem perto da população com capacidade de atender e realizar esse trabalho, melhor será. A região Nordeste é a que mais vai receber médicos pelo programa, 2.494. Já o Sudeste vai receber 1.018 profissionais, o Sul 370, Centro-Oeste 269 e o Norte 241. Dentro dos municípios participantes, 21% possuem população rural e pobreza elevada. Você consegue conectar com aquela comunidade, é uma comunidade carente, então pouco que você puder agregar, por mais que você seja um médico novo, você vai poder trazer muita coisa, uma população que precisa. Nem que seja a gente que você vai lá a ferir a pressão, entendeu? É uma coisa que vai fazer o diferencial deles. Segundo o Ministério da Saúde, novas adesões ao programa devem acontecer até o final do ano.